Olá, queridas amigas, bem-vindas de volta ao nosso canal Fé Diária. Hoje, vamos falar sobre saúde e bem-estar através do testemunho inspirador de uma mulher incrível, a cantora Lady Gaga. Lady Gaga tem sido uma luz brilhante na defesa da saúde mental e do autocuidado. Ela tem falado abertamente sobre suas próprias lutas, mostrando que a felicidade não está apenas em nosso sucesso exterior, mas também em cuidar de nós mesmas. Ao lidar com a fibromialgia, Lady Gaga encontrou alívio na atividade física. Ela compartilhou que a dança, o yoga e os exercícios cardiovasculares foram fundamentais para gerenciar sua condição. Assim como Gaga, nós também podemos encontrar alegria e bem-estar através do movimento. Outra parte importante do bem-estar de Gaga é sua alimentação. A cantora enfatiza a importância de uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais e grãos integrais. Uma alimentação saudável não é apenas boa para o corpo, mas também para a mente. Além disso, Lady Gaga também falou sobre a importância da meditação e do cuidado com a saúde mental. Ela nos lembra que está tudo bem buscar ajuda quando precisamos e que cuidar da nossa saúde mental é tão importante quanto cuidar do nosso corpo. Lady Gaga nos mostra que o caminho para a felicidade é uma jornada pessoal de autocuidado e autoamor. Assim como ela, cada uma de nós merece encontrar nossa própria felicidade e bem-estar. Obrigada por estar conosco hoje. Se você gostou deste vídeo, dê um like e se inscreva no canal para mais dicas de bem-estar. E lembre-se, você é incrível exatamente do jeito que é. Até a próxima!